E aí rapaziada, tudo belezinha com vocês? Bom, eu sou o Eduardo Brás, esse é o canal Eu Jogo no Gol e hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês. Bom, vou apresentar aqui uma marca que eu gosto muito, uma marca que sempre inova nas suas luvas. Então eu trouxe aqui a Puma, gente. E essa Puma aqui, ela é de 2014, o modelo. Porém, ela traz uma inovação que as luvas colocaram. Por exemplo, a Nike colocou em 2018. Então eu admiro demais inovação, coisas diferentes que são feitas. Então essa luva aqui tem inovação e é ela que eu vou apresentar pra vocês. É a Puma Ivospeed 1.3, gente. Exatamente, 1.3. Olha só, essa embalagem vermelha eu ainda não tinha visto da Puma. Achei bem legal, bem melhor do que uma outra que eu tenho, do que ela que eles utilizam hoje atualmente. Tem até uma redinha aqui pra luva respirar. Tem um elastiquinho assim, ó, bem legal pra você pendurar a sua luva. E é isso, vou mostrar pra vocês porque eu gostei demais dessa luva, gente. Achei ela sensacional. Olha só. Uau! Olha que luva diferente, galera. Olha que luva diferente. Então, essa aqui, como eu disse, Ivospeed 1.3 é um modelo de 2014 da Puma. Por que que eu disse que tem bastante inovação? Se vocês repararem aqui, ó, essa luva, ela não tem cinta. Ela não tem cinta, ela tem apenas os elásticos aqui, ó, pra poder ajustar o punho. Ou seja, você que se surpreendeu quando a Nike lançou em 2018 a Nike Mercurial Touch Elite, porque ela não tinha munhequeira, se enganou, gente. A Nike não foi pioneira nisso, gente. Olha a Puma fazendo isso aqui desde 2014, gente. Olha, vou vestir essa luva aqui daqui a pouco, vocês vão ver que legal que ela fica. Mas antes, vamos então fazer uma pequena análise aqui sobre o produto, tá? Uma luva realmente de primeira, uma luva que você sente que é Elite, tá? É uma luva Elite. Feita aqui, ó, o dorso todo em látex natural. Me parece até ter o mesmo látex da palma. Eu vou mostrar a palma já, já. Vamos começar primeiro pela palma, depois o dorso, porque o dorso é mais complexo. Eu vou mostrar a primeira palma pra vocês. A palma, logo de cara, você nota que ela vem no corte híbrido, que é o meu favorito. Olha só, é... No caso, é o flat no meio, whole finger nas pontas. Um corte muito parecido com o da Vapor Grip 2018. Muito parecido mesmo, tá? Bem, só o dedão que é um pouco diferente, mas de resto é o mesmo corte. Acho que é por isso que eu gostei tanto dessa luva. Eu senti como se eu estivesse usando a Vapor Grip 2018. Vamos lá, também aqui. Então, o latex que ela usa é o Elite Grip, que, se eu não me engano, é o latex top da marca. Naquela época, em 2014, era o latex top. Hoje em dia, a gente tem o Ultimate Grip da Puma, que é o número 1. Esse aqui, Elite Grip, possivelmente ele era o melhor latex de 2014. Ela vem aqui com uma tecnologia chamada Dual Thumb Rope. Eu acho que é um whole finger aqui, todo no dedão. Se eu não me engano, é isso. A gente tem aqui, ó, um puxador muito estiloso, muito legal, pra ajudar você a calçar a luva. Vamos passar para a palma dela tem 4 milímetros, tá? E aqui, olha que legal, ela tem um 360, gente. Agora que eu acabei de confirmar, é o mesmo latex da palma, porque ela é uma peça só, gente. Tudo isso aqui, ó, é uma peça só. Ela tem uma costura aqui, mas a mesma palma vem pra cá, ó, faz um 360 aqui, ó. Totalmente 360. Então, o mesmo látex do dorso é o da palma. Muito, muito bem feito, gente. Vamos passar, então, para a parte que eu falei que é mais complexa, que é o dorso, né? Ele é dividido em duas partes. Essa parte mais alta e a parte aqui de baixo. Essa parte mais alta, ela até possibilita a gente colocar proteções de dedo, né? É só fazer um furinho aqui, dá pra passar proteções. E eu provavelmente vou fazer isso, porque eu gosto de jogar com proteções. Aqui a gente tem um sistema completamente inovador, gente, pra gente, de munhequeira. Como a gente não tem cinta, aqui eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços de elástico aqui, ó. Um de cada lado, travando o seu punho, né? Seis aqui, ó. Um de cada lado e um aqui no meio, bem grande. Pra poder garantir o ajuste perfeito. Muito legal mesmo. A tecnologia se chama aqui Biomimic Fit, tá? Não tem uma área de personalização, né? Infelizmente. Mas não precisa. Essa luva é bonita pra caramba. Não precisa se personalizar nada aqui. Vamos, então, vestir a luva, calçar a luva, como o pessoal fala, e vamos ver como ela fica. Para, para. Eu vou calçar na frente de vocês, porque, afinal, é uma luva diferente. Eu não vou editar o vídeo. Vou fazer aqui de verdade. Vamos ver como é que a gente coloca ela. Essa luva aqui, ela foi lavada hoje. Ela tá um pouquinho úmida ainda. Então, talvez seja um pouquinho mais difícil de colocar. Vamos colocar aqui. Ela tá úmida, realmente fica mais difícil de pôr mesmo. E aí, vamos lá. Aí. Maravilha. Vamos colocar a outra também. Vamos, 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 vamos. Aí. Prontinho, gente. Olha só. Que coisa linda. Olha, eu posso falar pra vocês que é a mesma sensação que eu tenho de estar vestindo. É a mesma sensação, eu não diria. É uma sensação misturada entre eu usar a Vapor Grip 2018 e a Mercurial Touch 2018. É claro que ela não foi inspirada nessas luvas. Mas, a sensação é muito parecida. O corte, como eu disse aqui nos dedos, é muito parecida com a Vapor Grip. E, por ela não ter uma cinta, o ajuste aqui é praticamente o mesmo da Mercurial Touch. Eu diria que é um pouquinho melhor. Você sente um pouco mais de firmeza aqui no pulso com essa luva, tá? E é isso, gente. É uma luva muito confortável. Eu já vi que ela tem muito gripe. Vou fazer um pequeno teste aqui. Pra vocês verem. Vamos lá, então. Segurar aqui. A gente segura tranquilo, né? Vamos lá, então. Segurar assim, ó. Isso aqui, gente, é muito fácil de fazer. Qualquer luva profissional faz. Mas, na verdade, quando a gente fala que uma luva tem gripe, não é necessariamente porque você consegue segurar uma bola com a mão. Com uma mão apenas. Você vai saber se a luva tem gripe da seguinte forma. Você coloca a bola na palma da mão e você tenta girar ela, tá? Se você tenta girar ela assim, ó, e ela não gira, é porque a luva tem gripe. Quando a luva não tem gripe, você consegue fazer isso aqui, ó. Você gira ela com facilidade. Entendeu? Agora aqui, ó. Você segurou ela. Aqui. Segurou. Tentou girar, não consegue, é porque tem muito gripe. Ó, eu abri minha mão, aí eu consigo girar. Agora, se eu fecho a minha mão, não gira de jeito nenhum. Então, gente, essa sim é a forma correta da gente saber se uma luva tem gripe ou não tem, tá bom? Muito bem, eu vou falar pra vocês, então, do tamanho dessa luva. Essa daqui, ela é um tamanho 9,5, tá? E eu acho que pela primeira vez a Puma respeitou o tamanho real das luvas. Porque eu sinto ela como uma luva 9,5 mesmo. Porque outras luvas que eu tenho da Puma, elas costumam ter a forma maior do que deveria. E essa daqui, ela respeitou, é um 9,5. Ele é, eu uso 9, ele sobra bem pouquinho na ponta, ou seja, realmente é um 9,5. Então, você pode comprar a sua numeração regular que vai servir, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, essa foi a Puma IvoSpeed 1.3. Se você gosta de uma luva bonita, se você gosta de design, se você gosta de uma luva diferente, que traz uma construção diferente, traz elementos diferentes, essa luva é pra você. E se você quer comprar uma, a gente tem disponível algumas lá no site. Corre lá, eujogonogol.com.br. A gente tem a venda. Você pode pagar em até três vezes sem juros. E é claro, pessoal, se você gostou do vídeo, dá aquela curtida. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, porque a gente se vê, claro, no próximo vídeo. Tchau!